E eu sou o cava que presta atenção às coisas. Hoje eu vi coxinha comendo mortadela. Coxinha comendo mortadela. Olha só que ironia, que ironia do destino. Galinha que acompanha a pátria, morra afogada. O autor governo é governo de rico. Coxinha que até cinco salve pra baixo, virou galinha. Foi na onda, foi na onda que ia ser tudo muito bom, que ia ter arminha pra todo mundo, e que tal e tal. E agora tá correndo o risco de perder até o Minha Casa Minha Vida. Esse coxinha que é a classe C, como dizia Chicanísio. Tinha um carro com dez anos de uso, um apartamento do Minha Casa Minha Vida, um planinho de saúde daquele morrente, e ainda mais, né? Além do plano de saúde, porque ele não pôde mais pagar, o ministro tava na escola da esquina pagando algum dinheirinho. Tirou o menino da escola, e o dinheiro não deu. Tudo subiu, menos o salário. Cancelou o plano de saúde, foi pro SUS. O carrinho só sai no domingo como potinho, que é o jornal que tem que sair no domingo. Ele bota dois litros de gasolina e vai dar uma voltinha no domingo, que não pode mais usar o carrinho por dez anos de uso. E aí, tinha uma senhora que faz feira só num canto só. Quem quer me pegar, vai no supermercado que eu vou lá. E na campanha, uma mulher muito brava discutia comigo, a campanha veio me provocar, aquela coisa toda. Aí, quando foi essa semana, tá ela na fila, eu colei nela. Colei nela. E ela ficou meio nervosa de ter alguma coisa errada aí. Eu vou olhar a feira dela, que ela... Ela... Eu fiquei olhando. Aí, foi passando. Um quilozinho de tomate, nada mais do que isso. Quatro batatinhas, foi passando. Mas quando chegou na mortadela, rapaz... Mortadela e salsicha. Ela olhava pra mim tão constrangida, que ela perguntava e dizia, olha aí o que você tá comendo. Tá vendo, coxinha, que você não deu certo? Porque a grande ilusão da classe média é achar que vai ser elite.